Do que você tem medo em uma sexta-feira 13? Que um espírito te puxe pelo pé? Ou que ele entre no seu corpo? Você acha que nesse dia um serial killer pode te perseguir? Eu não ficaria perto de um lago. Cuidado, insetos podem sair da sua orelha. E se eu fosse você, não andaria de elevador. Especial Terror, sexta-feira 13, a partir de 8 da noite, no Telecine Premium. A partir de 8 da noite, no Telecine Premium. Se inscreva no canal.